O que você tem a dizer às bilhões de pessoas do mundo todo que querem te parabenizar pelos 80 anos? Ora, eu poderia dizer, pelos 80 anos, eu agradeço a todos aqueles que já mandaram, alguns já mandaram mensagem, outros já mandaram e-mail e tal, mas pelos 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui, com essa idade, e lúcido, muitas vezes, não muito inteligente, mas lúcido, mas falando mais sério, chegando com saúde, chegando com a boa recepção em todo lugar que eu vou, em todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo, e eu espero que, quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, por causa do nosso querido futebol. O que você tem a dizer para a imprensa que, ao longo desses anos, todos acompanharam a sua carreira? Olha, essa é uma coisa engraçada, porque é uma coisa que mexe com todo mundo, e aí não é só com a carreira de jogador de futebol. Quando se fala da imprensa, quando se fala do jornalista, quando se fala das notícias, não é só no futebol. Muita gente fala, mas eu, claro, que algumas vezes, dentro de todos esses anos da minha carreira, nesses 80 anos da minha vida, muitas vezes eu fiquei meio chateado, fiquei meio aborrecido, fiquei meio triste, e até com raiva de muitos jornalistas que inventavam as coisas, que mentiam as coisas. Alguns jogos que os jogadores em campo, marcando, xingavam a minha família, xingavam a minha mãe, querendo, é claro que eu tinha certeza que ele, não era de coração que o jogador estava fazendo, mas ele queria me descontrolar, me tirar do controle para eu revidar, eu brigar e ser expulso. Até isso eu aprendi. Então, tudo isso eu fui passando, e é claro que a intenção dos jogadores, das pessoas que torciam para os outros times, para as outras equipes, contra a minha equipe, é claro que eles queriam fazer todo o motivo de me tirar do controle. Mas eu tive sempre a ajuda de Deus, e eu entendia mais ou menos que aquilo era provocação, e, quer dizer, eu acho que errei muito pouco, né? Acho que Deus foi muito bom comigo. Para finalizar, uma mensagem que você deixa para os seus inúmeros fãs? Ora, teria tantas coisas que eu gostaria de deixar para os meus fãs, para os meus amigos, para os meus irmãos, até para os meus familiares. É que tudo que a gente ganha na vida é porque Deus acha que você merece. Se eu fiz alguma coisa, que deixe alguém triste, algumas vitórias que o Santos teve, que a seleção brasileira teve, que a seleção do Exército teve, que todos os campeonatos que eu ganhei, que eu ganhei, é claro que o outro lado sempre ficou um pouco triste. Mas isso é coisa da vida, me desculpem, mas em nome de Deus, eu agradeço de coração tudo que eu ganhei na minha carreira.